Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roku e acabou de sair o trailer da nova expansão do The Sims 4 que tá saindo esse ano. E é claro, a gente tá aqui pra fazer análise de todos os detalhes. Meu Deus, eu tô enlouquecido, meu povo. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder mais nada. Principalmente as coisas novas que virão relacionadas à nova expansão, meu povo. Você sabe, a dona EA, ela manda ali antecipadinho, toda aquela coisa. E eu vou trazer muito conteúdo pra vocês aí. Muita construção, análise, vai vir tudo, tá? Então se inscreve no canal, deixa um like nesse videozinho que ajuda muito e bora pra nossa análise. Vamos lá, meu povo. Eu já tô piquetuxa aqui no canto e eu vou dar play nessa coisa mais linda. Primeiro já começa com a mensagem ali embaixo que nem todas as imagens que aparecem aqui estarão de fato no jogo. Porque se trata de um trailer, né? A gente sabe que sempre tem isso aí. Vamos... Olha esse mundo! Olha esse mundo! Gente, é inspirado então na Tailândia. Como já diziam lá as especulações, tá? Tava tudo certinho. Realmente é Tailândia. Olha que lindo! A gente já vê os barquinhos aqui, tá? Esses barquinhos certamente são papelão, são objetos do debug. Né? Deixa eu dar mais play aqui, porque daí a imagem vai clarear um pouco. Olha aquela ponte, que coisa linda ali. Ela tem um telhadinho de cobertura. E aqui a gente tá vendo que é um canal, né? Gente, é um coisãozão assim, ó. Onde passa ali, né? Tem aquele tráfego ali dos barquinhos, toda aquela coisa. Olha a estrutura do outro lado de pedras ali. Que coisa mais linda! Tá muito lindo! Uma coisa que eu falei nas lives, quer dizer, na nossa última live, é as palmeiras de sulane, tá? Ó, cês tão vendo, gente? Eu vou ali pra mostrar pra vocês. Pera aí, ó. Aqui, ó. Palmeira de sulane. Isso aí eu não gosto muito. Ou seja, eles utilizaram as palmeiras de sulane e incorporaram nesse novo pacote aqui, tá? Isso eu não curto muito, gente, porque significa que eles não fizeram uma árvore nova. Eles pegaram uma e trouxeram pra outra. Sabe aquela coisa que às vezes eles costumam fazer já? E eu não curto muito porque eu gosto muito de árvore nova. E isso significa que pelo menos uma palmeira nova, alguma coisa assim, talvez a gente não tenha, né? Pelo menos essa grandoiona aí. Gente, olha essas casinhas, uma grudadinha na outra. Que coisa linda que tá! Olha essa ruazinha aqui, ó. Sei lá, gente, essa calçada cheia de árvore. Tá tudo tão lindo, tão arborizado também. Não adorei aquele chafarizão logo ali também com uma praça bonitona, olha. Tem um desenho, um mosaico no chão, assim. Cara, tá muito legal, gente. E tá, assim, um mundo muito vivo pelo que eu tô vendo. Ele tá muito recheado de coisas, sabe? Uma coisa que transmite bastante aquela vibe bem Tailândia, assim, que é bem, assim, carregado de informação, colorido, bonitão. Vamos lá, vamos dar play. Tem uns passarinhos passando. Ó, tá ficando mais dia. Eu vou dando aquele play bem pausado pra gente poder ficar analisando os detalhinhos, né? Tá, eu amei essa praça. Olha que lindo com o solzão, assim. Meu Deus do céu. Ai, gente, ó. Já começa que aqui nesse canto tem meio que dá pra perceber que é um templo. Parece, pelo telhado, né? É uma coisa toda bem, assim, tradicionalzão mesmo da Tailândia com aquele estelhadão bonito. Mas a gente não consegue ver muito bem identificar. Eu espero absurdamente que isso aqui seja um lote, tá? Eles que não me venham ficar botando cenário. Porque ia ser lindo a gente ter um lote, assim, ó, bem na palafita pra gente conseguir construir ali, fazer um restaurantezinho, alguma coisa assim, sabe? Ia ficar maravilhoso. Do lado, a gente tá vendo aqui, ó, que tem outro com o telhado verde. Eles são uma estrutura, pelo que dá pra ver, somente, assim, por essa visão muito semelhante, né? Praticamente a mesma. É... E, assim, arrisco dizer que talvez seja uma construção de fato, gente. E o telhado ali, ó, pelo telhado, né? Porque ele parece mesmo que parece construção e não debug, nem papelão, nem nada do tipo. E essa ponteira ali em cima eu achei simplesmente linda. E eu espero que tenha, de fato, ela lá no catálogo. Olha a rua ali, cheia de lanterna pendurada. Meu Deus, que coisa linda. Gente, tá muito lindo. As barraquinhas, cara. Gente, no decorrer da calçada, olha, cheio de barraquinha colorida. Tá muito lindo. A faixa de pedestre toda desgastada. O canteiro no meio. Tá muito lindo essa rua. A ambientação tá muito legal. Tá bem cheio de árvore, do jeito que eu gosto. É claro que a gente vai reformar para o Ultimate Save. Mas pelo que eu já tô vendo, tá muito bonito. Tá muito perfeitinho tudo. Os prédiozinho também com aquela janelinha ali. Isso ali, sim, é papelão, né? Pelo que a gente tá vendo ali e tal. Mas as barraquinhas, certamente, a gente vai ter interação com elas, né? Pelo que a gente até dá pra ver um pouquinho mais pra frente ali no trailer. Lembrando que eu já assisti o trailer bem rapidinho, assim, baixei. E agora eu tô vendo pela segunda vez bem mais pausado aqui com vocês. E tô encantado. Sério, vamos indo. Ó, tem umas pessoas correndo ali. Tem ali uma escadinha, ó, bem aqui em cima no meu dedo. E tem uma pessoa subindo a escadinha. E depois tem ali mais uma escadinha descendo na palafita, assim, pra ir pra uma área de pesca. Legal. Olha só os postes de luz. Gente, eu vou lá porque é um detalhezinho bem pequenininho. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Bem aqui, ó. Bem aqui no meu dedo. Tem um poste de luz aqui, ó. Bem legal que parecem umas lanternas penduradas. Já achei bonitão. Quero no debug. Se é que não vai vir no catálogo. Mas a gente sabe que, né, na maioria das vezes vai estar no debug. Tá, vai. Deixa eu dar continuidade que eu tô muito ansioso. Meu Deus. Ai! Ai, meu Deus, gente. Olha, tem um portal na rua. Ali, ó. Já tô até vendo bem reto aqui, ó. Tem um portal na rua, tá? Que bem assim, atravessando ali, bonitão. Assim, com um telhadão também, bem clássico. Aqui onde eu tô é um lote. Aqui, claramente, é um lote. Um lote funcional, né? Que a gente pode, de fato, construir aqui, ó. Dá pra ver por a cerquinha aqui, essa parte do chão, tudo aí. Lote, tá? O resto, a princípio, é papelão, viu? Parece muito papelão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é esse aqui em cima, ó. Esse conjunto de vários predinhos. Tá muito legal. Com ar-condicionado em cima. Mas eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que é papelão também. Ai, meu Deus, que desgraça, cara. Pelo amor de Deus, viu? Mas é papelão, gente. E olha esses postes de luz aqui. Poste de luz novo, ó. Amo poste de luz, gente. Não precisa nem dizer, né? Eu taco poste de luz em tudo. Mas olha que legal, gente. Tá muito lindo esse prédio. Ele tem muitos objetos, assim, que parece que não são papelão. Mas é papelão, gente. É papelão por conta das janelas, tá? Dá bem pra ver que nenhuma janela dá pra ver através. Olha que lindo essa rotatória aqui. Eu tô muito saindo do meu canto. Deixa eu vir aqui pro meu canto. Mas, ó, sério, aquela rotatória tá lindíssima, cheia de frosinha, bem decorada. E dá pra ver que tem, de fato, uma rótula, né? É rótula? Rotatória, né? Rotatória. Uma rótula. Eu já ouvi falar rótula. Mas tem uma rua, né? Que circunda, de fato, aqueles canteiros ali. Tá bem legal. Tomara que tenha um movimento. Tomara que a gente veja, assim, umas motinho. Acho que não, né? Uns carros, pelo menos, assim, passando ali ao redor, né? De papelãozinho também, sabe? Só pra gente ver aquele movimento. Porque eu acho bem bonitinho a cidade ter vida, assim, né? As barraquinhas ali também, que nem a gente viu. Tá, vai. Deixa eu dar continuidade aqui. Tem muita coisa pra gente ver. Eu tô falando demais. É que eu tô empolgado, meu povo. O que é isso que aparece ali, meu Deus? Era sussurro? Acho que era. Ah, meu Deus. Eu voltei muito. Aí, ó. Era sussurro, né? Só eu queria ver os outros. Eu só vi um sussurro. Ah, não. É tudo sussurro. Tá. É porque é aquilo, gente. É uma expansão ali sobre contato, né? Sobre proximidade. Vizinhança. Conviver em comunidade. Toda aquela coisa. Então, a gente sabe que tem muita voz. Muita fofoca. Que eles estão meio que botando ali na... Como sendo matemática até da nova expansão. Olha aí. Aqui é o portal que a gente tava vendo agora na imagem ali. Só que numa visão de frente. Maravilhoso. Olha as lanternas. Olha o poste que eu falei aqui, ó. Bem aqui na minha mão, ó. Que lindo esse poste. Meu Deus. Mas ele vai estar só no debug. Tenho certeza, gente. Só até pelo vidro dele, ó. Porque o vidro dele também não é transparente. Aí é coisa de... De debug mesmo. Meu Deus. Olha que coisa linda a estrutura. Eu vou ter que ir lá, tá? Vou ter que ir lá sim. A estrutura desse prédio aqui. Olha essas janelas aqui. Olha que lindo. Que lindo. Todas as colunas ali também. É um objeto do debug. É só objeto do debug isso aqui, né? Tô até triste. Tô até triste. Aqui também. Esse aqui, ó. Gente, eu tô ansioso pra começar a ver as coisas real ali, né? Tô ansioso. Ó, as barraquinhas. Mas tá lindo. Olha a visão desse mundo. Que coisa perfeita. Olha as montanhas lá atrás. Tá muito legal. Aquele templozinho que a gente tava vendo, ó. Tá bem ali, ó. Meio... Dá pra, né? Mais ou menos ver ele ali. Tá meio tapadinho. Mas ele tá bem ali. Ali uma árvore, ó. Mais uma árvore reciclada lá de Selva Dourada. Tá bem aqui. Uma árvore zona, ó. Eu vou ali de novo. E... Aqui, ó. Bem aqui no meu dedo, ó. Essa árvore que é reciclada lá de Selva Dourada também. Ô, The Sims. Ah, mas ali no decorrer da calçada tem plantas reais que são novidade. Ó, tô... Nossa! Vocês não viram, né? Vocês não tinham visto. Olha aqui essa árvore. Essa árvore é nova. Que árvore mais linda! Olha isso! Essa é nova. Essa aí é nova. Me ganhou. Me ganhou. Eita, tá muito linda! Aqui também, ó. Bem no meu dedo aqui, ó. No vaso. É outra dela. Aí sim, hein? Aí sim. Tô até imaginando já a gente pegar essa árvore e fazer ela reduzida. E colocar dentro das casas. Como uma planta mesmo, sabe? Assim, dentro da casa. Que perfeição! Vamos! Amor! Ai, meu Deus! Não faz isso! Passou muito rápido! Tu sabe que eu gosto de ver detalhes... Ali... Ai, que ódio, gente! Pera! Aí, ó. Tá. O que a gente consegue ver melhor? Essas plantas que eu falei, ó. Tem aqui a arvona. Tem aquela do outro lado da rua ali, que é um pouco mais baixinha. Bem da bonitinha também. Tem a árvore lá reciclada, que eu disse. Que mais? Poste de luz. E... É isso. Ah, tem uma caixa ali, ó. Gente, tem uma caixona vermelha logo aqui, ó. Nesse lado da calçada mesmo que eu tô. Um treco vermelho alto ali. Parece aquelas caixas de correio. Mas acho que não é, não. Eu não sei o que é essa estrutura ali, não, tá? Meio diferenciada. Vamos lá. Tá, ó. Aqui está o nome. For Rent. É... Aluga-se, né? Não sei se vai ser esse ainda o título traduzido. Porque a gente sabe que às vezes eles botam, né? Vida de aluguel. Vida de alugueiro. Vida de... Né? Aquela coisa. Mas o título já vai estar na descrição do vídeo, tá? Na época que eu... Na hora que eu for postar o vídeo. Já vai ter... Eu já vou saber e vou colocar no título aí do nosso vídeo. Olha que lindinho tá aqui também, né? Tem um treco novo aqui. Um hidrante novo. Esse vaso bem aqui é novo também. Gente, reparem nas roupas, tá? Porque você sabe que eu deixo muito passar às vezes as roupas, assim. Fiquem reparando nas roupas aí dos objetos que vêm no CAS, né? As roupas do CAS. Ah... O que mais? Tem aqui esse murinho ali. É coisa que já tem no debug do jogo base. E aqui todas... Mais uma vez, todas essas construções aqui são... É... Papelão. Tá? Meu senhor. Vamos lá. Caixa de correio também já tem no debug essas aqui. Tá? Elas já estão... O que que é isso aqui? É um... Olha o bueirinho ali. Ah, eu gostei do bueirinho, gente. Detalhezinho assim. Tá? Olha que fofinho. Gente, eu tô vendo muita vida. Muita vida, muito movimento. Eu espero que seja assim. Que não seja uma ação secóia, né? Que daí a gente vai jogar, não tem ninguém lá. Pelo amor de Deus. Olha a planta bonitona ali, ó. Ai, meu Deus. Mas a cidade tá perfeita. Perfeita. Olha isso. Me... Que linda a roupa dela, cara. Eu tô de cara. Olha o cabelo dele também. Que bonito. Meu Deus. Lá atrás está o templo que a gente viu no teaser, né? Que saiu ontem. Gente, eu estava ali, né? Confabulando com o pessoal da live. E esse templo é papelão, tá? Já vou dizer pra vocês. É que nem aquela pagoda que nós temos lá em Monte Comorebe. É papelão, tá? Tenho aí, ó. 99% de certeza que ele é simplesmente um papelão. E, infelizmente, a gente fez muita análise na live de ontem ali pra chegar nas conclusõezinhas ali. Olha que linda essa planta bem aqui, né? Que tem uma flor ali, assim. Parece uma Vitória Regia, mas ela não é, né? Porque ela tá no chão, assim. Mas tá muito linda. Esse matinho aqui, ó. Sacanagem. Que isso aqui é de sulane também. Veio com o pacote lá, ilhas tropicais, ó. Muita sacanagem. Eu tô vendo muita planta reaproveitada também. Essa árvore vermelha logo aqui em cima também. É um flamboyant que veio lá também com sulane. Ô, desse... Meu Deus, lá do outro lado também tem uma planta de sulane. Que é a mesma que tá aqui, ó. Essa verdinha ali. Que tá bem nas costas do cara. Ele tá assim, ó. Ele tá carregando a planta. Parece que é um espinhaço, assim, nas costas dele. Gente, também é uma planta de sulane. Ai, pelo amor de Deus, né? Muita sacanagem isso aí, gente. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, gente. Isso aqui é perfeito, tá? Isso aqui é perfeito. Olha, finalmente a gente já recebeu alguns detalhes. Nossa. Um, né? Eu consigo pensar em um detalhe que a gente já tenha recebido, assim, de dragão. Que a gente consegue utilizar quando a gente vai fazer alguma construção mais oriental, assim. O único dragão veio com história de casamento. Que é uma lâmpada. Ele fica segurando uma lanterna, assim, com a boca. É o único dragão que a gente já recebeu. Agora, finalmente, tá vindo mais um dragãozão lindo. Eu espero que ele esteja no catálogo. Mas ele vai estar no debug, gente. Pelo amor de Deus. Ele tá ao redor desse... Desse vaso maravilhoso, gente. Isso aqui tá lindo. Parece que é feito de ouro isso aqui. E aqui tem mais uma planta lá de sulane. Que é essa costela de dragão. Costela dragão. Olha aí, viu? Sinais. Vamos lá, ó. Tá. Nossa, eu não tinha notado isso a primeira vez que eu vi. Mais uma planta reaproveitada de sulane. Essa árvore aqui em cima de mim, tá? Que é tipo de mangue, assim. Gente, olha. Eu vou botar uma contagem na tela daqui a pouco das plantas reaproveitadas de sulane. Né? Pelo amor. Lá atrás tem outra. Eu não acredito. Não acredito nesses, porra. Ó, essa aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Com esses coisinhas aqui, ó. Esse monte de frôzinha. Também é reaproveitado de sulane do pacote de ilhas tropicais. Poxa, cara. Que isso, hein? Que que é isso? Custa? Meu, vi outra. Eu tô repetitivo já, mas eu vou citar, tá? Vou citar. Essa aqui, ó. Bem aqui no meu dedo, vermelha. Ela não é igual a essa, tá? É outra planta. Também é reaproveitada do pacote de ilhas tropicais. Pelo amor, né? Tá, então. Estamos numa praiona muito linda. Nadável, né? De fato, dá pra perceber que isso aqui é uma praia. Porque tem toda aquela questão da areia. E é uma praia mais urbana. Que é uma coisa que eu sempre quis. Tá? Então, ó. De um lado tem bem a cidade. E aqui desse lado a gente tá vendo aqui uma praia. Que lindo isso aqui. E ainda por cima tem a pontezinha ali. Aquela que a gente viu meio que no começo do trailer. Cortando ali aquele canal. Muito lindo. Gente, muito lindo mesmo. Eu tô amando as paisagens. E esse mundo tá incrível. Tô achonado. Eu estou achonado. Vamos ver esse trenzinho aqui. Não é um trem, né? É um... Vamos ver esse barquinho passando. É, esse barquinho aqui é novo. Pelo menos isso, né? Pelo menos. E, ó. Tá se atravessando aqui. Ali a gente tá vendo aquela estrutura de novo. Melhor agora, né? De lado. Ai, cara. Pior que ela tá meio parecendo papelão, gente. Porque as janelas não dá pra ver através, viu? Não dá pra ver. Eu não acredito. The Sims. Pelo amor. Eu quero lotes construíveis. Construtívicos. Tá? Só isso. Amarelinha. Pera, deixa eu continuar aqui, né? Aí, ó. Amarelinha. Cara, que bonitinho. Tomara que as crianças consigam escrever no chão, né? Ou ela vai ficar fixa em algum local do mundo e eles podem clicar lá e ir brincar. Não sei. Eu acho mais provável essa segunda opção. Mas vai ser bem bonitinho e já tá sendo bem bonitinho pelo que a gente tá vendo aqui. Olha que fofinho. Aqui em cima a gente tem um pergolado. Muito lindo. Todo adornado. As palmeiras, mais uma vez, tem bastante vegetação. E eu tô amando absurdamente isso. Nossa, eu tô curioso pra saber o nome do mundo, gente. Agora me bateu aqui, tá? Tô bem curioso. Aqui em cima tem aquela planta que eu tô chonado nela. Muito da linda. Vamos dar uma continuidade. Olha, tá faceiro. Tá faceiro que ele ganha... Meu Deus. Olha esse templo lá atrás cheio de musgo. Que coisa maravilhosa. O que que ela tá dando uma carteirada ali? Ela tem um distintivo que tem uma patinha de um doguinho. Né? Ela tá dando a carteirada ali na moça. Ela é adestradora? Não, né? Eu acho que não. Porque isso aí, adestradora, ele precisaria daí do pacote do pets, né? Do gatos e cães. Eu acho que não seria não. Né? Não. Acho que não. Eu não entendi isso ali, tá? Mas a gente sabe que eles não fazem, assim, um pacote precisando do outro, né? Às vezes não. Mas eles não costumam fazer isso de forma alguma, né? Então, não é nada de adestrador. Mas eu fiquei curioso com isso ali. Esse templo tá maravilhoso. Mais uma vez, certamente, ele é um rabbit hole, né? Um papelão. Mas eu acredito que ele deva vir no debug, tá? Ele tá lindíssimo. E eu queria que, pelo menos, um papel de parede de musgo, assim, a gente recebesse. Ia ser bem legal, tá? Muito lindo. Gente, tô olhando a vegetação aqui, mas não tem nada de novo do que a gente já viu. Sério, eu tô muito curioso com essa carteirada dela aí, tá? Olha! Calma, gente. Eu não reparei ainda aqui, ó. Nesse moço aqui que tá fazendo as coisas. Ela começou falando com a mulher ali. Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Ó, ela tá falando com a mulher. Ela tá mostrando ali, ó. Tem bicho. É urso? Gente, alguém sabe se tem urso na Tailândia? Eu não sei, tá? Mas olha só. E depois, parece que ela tá avisando, ó. Aqui tem coisa perigosa. E daí ela fala assim, sabe? Uma coisa meio... Olha só, repara. Ó, ela aponta pro templo. E ela fala que tem coisa lá. Será um urso? Eu não tô entendendo o que ela tá querendo dizer. Minha filha, seja mais clara, tá? Mas eu acho que... Não sei. Tem coisa aí. Aqui tem um moço que certamente isso deve ser cultural, gente. Se vocês quiserem deixar nos comentários, caso vocês saibam, me deixa aí pra já me ajudar e fazer com que eu aprenda, tá? Mas olha só. Eu acredito que isso aqui seja um objeto cultural da Tailândia, onde ele tá colocando ali uns... Tem incensos e tem umas frutas muito deliciosas ali assim. E é lindíssimo. Todo adornado. Tem um pedestal aqui numa mesinha. E pra frente tem uma casinha. Ele tá em cima de uma plataforma aqui também, olha. Tá muito lindo isso aqui. Muito, muito lindo. E acho muito legal eles colocarem uns objetos assim que remetam bastante à cultura, né? Eu realmente não sei se é, mas pra mim acho que assim... Eu acho que é, tá? Tô faceiro, caso alguém saiba, por favor, me gruda aí nos comments. Ó, tá. Tem um moço fazendo uma dança. Olha aí. Agora a gente chegou numa construção de verdade. Finalmente. Isso aqui... Olha aqui. Esse carrinho. Gente, é tipo aqueles táxi deles assim, ó. Que é um... Porque ele tem uma estrutura na frente. Ele tem três rodas, né? E ele é uma estrutura assim que parece uma motinho. Um triciclo. Só que é com telhadinho, coisa assim. Como é que é o nome disso, gente? Ai, meu Deus. É um tuk-tuk, minha gente. Isso aqui é um tuk-tuk, ó. Certamente, né? A gente não vai poder pilotar ele nem nada. Até porque ele tá com uma corrente aqui na roda dele, ó. Tipo aquela... Quando alguém leva uma multa, alguma coisa assim. Ou é porque ele tá preso, né? Ali na... Tipo assim, pra... Pra ter a segurança, né? O dono botou ali uma correntezinha ali assim, né? Pra ninguém sair com o tuk-tuk dele. Mas eu acredito que vai ser ou um objeto decorativo. Ou tipo uma barraquinha. Ou tipo onde a gente vai poder vender alguma coisa, né? Usar ele assim como uma decoração. Tipo... Ah, ele era um tuk-tuk. Daí eles reaproveitaram pra fazer uma mesinha de venda. Alguma coisa assim. Não sei. Me cheirou um pouco disso, sabe? Olha as janelas. Meu Deus. Olha as janelas dessa casa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Perfeita. Perfeita. Essas janelas. Tem dois modelos de janela, pelo que a gente tá vendo. Tem uma aqui, ó. Que tá aberta, assim. Com uma venezianinha mais assim. E tem aquela da frente ali com as venezianas de lado. Lidas. Maravilhosas. Incríveis. Meu... Olha... Meu... Vem. Vem detalhe de friso de telhado. Olha o friso do telhado ali, ó. Todo um adorno no decorrer dele. Maravilhoso. Ai, eu nem acredito que a gente vai ter isso, cara. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá vindo, tá? Tá vindo aí. E assim, nem necessariamente somente pra fazer casas tailandesas. Mas pra gente fazer uma casa toda adornada. Uma cabaninha toda adornada. Até, sei lá, uma vibe assim. Uma cabaninha de chocolate, assim. Joemaria, sabe? Meu Deus. Que coisa fofinha, cara. Ó, gente. Ele tá fazendo uma dança bem da doida. Aqui, ó. Tem um banquinho novo. Tem uma cadeira ali. Que parece aquelas cadeiras de plástico, assim. Bem de botecão. Nova também. Vamos lá. Gnomo, não. Tem uma caixa de sonco também, não. A criancinha ali, ó. O toddler. Tá brincando com tuk-tuk. Um mini tuk-tuk também. Tem no chão ali. É uma casa de palafita. Essa palafita é nova. Essa fundação de palafita. Mas a gente já tem bem parecidas. Mas essa ali é nova. A escada é nova. Cerca nova. O corrimão da escada é novo. A coluna é nova também. O papel de parede não me parece novo, tá? E tem um tímpano. Tem um tímpano ali na varandinha também, que é novo. A porta também a gente não consegue ver muito bem. Mas ela também é uma porta nova. Amei. Marvelous. Marvelous. Simbora. Vamos lá, gente. Ah, eu queria muito ver a pintura do teto. Mas vai mostrar, eu acho, né? Agora a gente vai ver uma construção aqui que eu achei lindíssima. Lindíssima. Parece muito assim uma pensão, né? Eu até falei também na live. Uma coisa meio pensionato, assim. É um conjunto de construções. Uma coisa meio geminada. Aqui é tudo construível, tá? É um lote também funcional, esse aqui. E tudo aqui são objetos que a gente vai receber, sem dúvida, óbvio, no modo construção. Olha que lindo esse lote. Janelas novas. Olha essas janelas, gente. Estão lindas demais. Todas elas perfeitas. Olha essa coluna. Cara, ela me remete demais a uma coluna meio grega, assim, também, sabe? Porque ela tem uma estrutura. Ah, não sei porque ela é quadrada, né? Mas ela parece aquelas colunas gregas do período coríntio. Sabe que tem muito adorno lá no topo dela, assim. Como é que é o nome do topo, gente? Não é o cabodal. É cabodal? Capodal? Alguma coisa, assim, que é o topo lá da coluna, tá? Mas ela tá maravilhosa. Mas olha, a gente tá vendo aqui, ó. Bem, quase aqui no meu dedo tem uma plaquinha. Bem aquelas placas tradicionais, assim, que a gente vê em sério. Aquelas coisas escritas. Aluga-se, certamente, né? Cara, que legal isso aqui. Lá em cima tem uma casinha que vai pra um terraço. Nossa, tem muita coisa aqui. Tem um pelo que dá pra ver, um varal de estender roupa, nas laterais daquela casinha lá do terraço. Dá um varal de cada lado. Parece ser isso. Olha a visão desse lote. Olha esse marzão. Lindo. Maravilhoso. Essa cerca aqui, ó, bem no meu dedo, é nova também. Esse murinho, no caso, né? Bem lindão. O portãozinho é novo. Gente, tudo aqui é novo, né? Olha só. Pera, que eu vou ter que ir ali. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Gostei, tá? Achei diferenciado isso aqui. A gente já tem, assim, que veio com Stranger View pra acoplar nas paredes. Mas ele é uma decoração. Ele não é tão, assim, grandaião. Ele não é tão bem feito. Também é ele bem pequenininho. Mas isso ali, pelo que eu tô vendo, pela posição que ele tá, até parece que é funcional, tá? Não sei ainda. Vamos ver depois, no decorrer, quando a gente estiver mostrando a parte de dentro, né? Mas parece funcional. Outra coisa. Olha essa mancha na parede. Achei diferenciado. Só tem aqui, bem debaixo da janela, tá? Parece que é algo que tá sendo transmitido de dentro pra fora, assim, que é real, que é funcional. Não sei, tá? Achei doido. Achei bem legalzinha aí essa mancha. A gente tá curiosa. Vamos deixar depois pra ver mais a parte interna dentro, pra gente ver o que a gente pode achar. Tem mais um detalhe aqui que eu achei meio curioso. Isso aqui, ó, no teto. Parece um painel solar, né? Olha só. Mas não sei, ao mesmo tempo. Se alguém souber, diga aqui nos comentários, por favor. Mas parece um painel solar mesmo, né? Tá bom, beleza. Vamos reparar todos esses detalhes aí mais pra frente. Ó, continua sendo construído. Olha que lindo essa parte. Hum, um quintalzão. A amarelinha das crianças tá ali, ó. Tá. Então, a amarelinha, certamente, elas vão poder ter em qualquer lugar que elas riscar no chão ali e tal. Não sei se vai ser um objeto. Acho que não. Acho que é de riscar mesmo. Tem lá um sofazinho bem lindo, novo, com umas poltronas. Uma mesinha de centro. Essa fonte ali... A fonte não é nova no meio, mas o piso ao redor da fonte é novo. Muito lindo. E acho que a princípio é isso. Deixa eu dar play. Ó, Ro-Kaia Rockside. É o novo... É o nome do lote, tá? E olha só o íconezinho dele, ó. Acho que é o ícone novo pras pensões, pros apartamentos, digamos assim, né? Pra esses locais aí onde tu vive com outras pessoas. Tá, vamos lá, gente. Eu vou dando play bem devagarinho aqui. Ó. Ela é a dona. É a dona hipopetária, tá? Da pensão. Olha aqui. Aqui é o portão. Lindo. Olha a porta. Perfeita. Olha essa planta. Que coisa maravilhosa. A roupa dela tá muito linda também. O chão. Incrível. Sério, eu sinto muita falta, às vezes, de uns ladrilhos bem bonitos no chão. Tá maravilhoso esse aqui. Tá, tem umas janelas nas laterais também. Acho que dá pra ver lá em cima. Lindíssimas. Eu tô encantado com as portas e janelas desse pacote. Sério, eu amo porta e janela e esse aqui tá entregando. Olha que lindo também o papel de parede, tá? No canto ali, ó, da porta, também tem uma mancha no chão ali. Talvez sejam aqueles decalques, né? Que a gente coloca. Mas eu não sei. Ainda tô curioso em relação a isso. 9 horas da manhã. 9 horas ela tá recepcionando as pessoas? Ó, aqui uma caixona de correio. Que nem a gente tinha no The Sims 2 vida de apartamento. Não, não era vida. Era vida de apartamento, sim. Era vida de apartamento, sim. E tinha uma caixona, assim, conjunta, né? Comunitária. E aqui nós temos de novo que nem vazou lá na imagem também, né? Aquela que a gente recebeu uns dias atrás lá. Aqui já tem uma velha louca das contas. Ela tá futricando na coisa dos outros, eu acho, viu? Não sei não. Acho que ela tá dando uma futricadinha. Ó, ela é uma inquilina. Tenant. É inquilina. Olha as portas. Vamos reparar. Papel de parede novo. Tá o piso aqui, ó. Lindíssimo, novo também. Também é um inquilino. Tá reclamando... Olha, ele tá reclamando pra dona. Tá falando que o quê? Que a roupa não tá secando? Que deu algum problema lá hidráulico, acho, ó. Tá reclamando. Gente, será que a gente vai poder ser o dono? Cara, eu espero muito que sim. Eu espero muito, muito que sim, tá? Mas, ó, mais condôminos ali, né? Os inquilinos. Que massa as roupas deles, gente. Muito legal. Esse quadrinho aqui é jogo base, tá? Mas aliás, tudo que a gente tá vendo aqui já meio que vimos. Tem um tapetinho novo ali bem na frente da porta só. Então, fofocaiando. E a mo... Gente, hein, deixa eu até falar, né? Você sabe que eu sempre boto no mudo o trailer por conta dos direitos autorais. Mas esse trailer tem uma música muito legal. Fiquei encantado. Fiquei na vibe ali com aquela musiquinha. Essa mulher aqui, ela está fazendo a boa fofoca. Fofoqueira! Ó, tanto que ela tá com um íconezinho de detetive ali em cima. Olha, já pensou? Você viu uma carreira de detetive? Uma coisa assim. Aqui temos um quadro bem do bonito. E ali do lado a gente tem um adorno de parede bem lindão, né? Parece uma madeira entalhada. E mais uma vez aquela mancha na parede, ó. Tá? Ela é bisbilhoteira, snooper. Tá bom. Bem da... Ó, olha a cara dela aqui sem vergonha, gente. Tem um abajurzinho ali atrás dela, né? Não sei se vocês notaram. Ó, que bonitinho. Bem aqui, ó. E um sofá. Um sofá novo também. Tá? Isso aqui eu amei. Isso aqui eu me encantei. Isso é a parte hidráulica. É o que que é isso? Gente, é o gás. Será que é o gás, gente? Eu não sei se é o gás, se é a parte hidráulica. Não faço ideia. Mas é alguma coisa assim da pensão, né? Do apartamento. Eu ainda não sei como chamar esse lote, gente. Eu tô chamando de pensão. Ele me remete muito a uma pensão, sabe? Mas eu acho que eu vou chamar de pensão. Isso aqui é uma pia, né? Olha que linda essa pia de bancada. Diferente, né? Do que a gente costuma receber. E... Ou, na verdade, é uma bancada separada. E a pia acoplaram em cima. Talvez seja isso também. Daí vai ser mais legal ainda, né? Mas muito linda essa pia toda adornada. E ela tá fazendo a manutenção. Porque o cara lá tava reclamando que a roupa dele não tá secando, né? Ah, tá vazando água. Tá? Então, isso dali é uma bomba hidráulica. Alguma coisa assim mesmo, né? Uma caldeira. Não faço ideia, gente. Não faço ideia. Tá? Mas é alguma coisa assim do prédio. Que horas são? Meio dia 15. Está fazendo a comida. Ali em cima é uma lã. Opa, daí é nova, né? É nova. Ó, o teto pintado, né? Que a gente já sabe agora. Não é novidade mais. Inclusive, tá? Eu queria deixar aqui, ó, o meu grito. O meu momento aqui de pelo amor de Deus. Que... Vocês notaram alguma coisa que vem nova? De funcionalidade? Que a gente certamente talvez receberia aí na atualização preparatória? Porque eu não notei nada. Eu não notei nada nisso aqui, tá, gente? Aquilo, né? Você sabe que lá em Monte Comorebe a gente recebeu as plataformas pro... Meu Deus do céu. Pro Vida Campestre a gente recebeu lagos. Agora pro Tomando as Rédeas a gente recebeu a pintura de forro. Isso aqui eu não notei nada de diferencial, assim, nas nossas construções. Pelo menos que mostrou aqui no trailer de alguma possibilidade que a gente vá receber uma funcionalidade, uma ferramenta nova ali pra atualização preparatória. Não notei nada, gente. O que eu notei aqui é que o homem tá usando uma airfryer ali, né? Olha isso! Aí sim, em nossas cozinhas cada vez mais completas, meu querido. Pelo amor de Deus! Ó, papel de parede novo de dentro da cozinha dele. Tem muitos objetos decorativos novos. E bancada nova da cozinha também. Ela já vai bater na porta, né? Porque eu acho que ele tá fazendo barulho. Ou é o cheiro da comida que tá muito forte? Não sei, gente, mas fica um mistério aí, tá? Mas amei airfryer, vou dizer pra vocês. Olha aquele tigrinho que o toddler tá brincando lá. Que coisa mais linda! Tem o sofazão atrás que a gente já viu. A lâmpada na parede ali, o marão dela. A tiazinha aqui, ela tá fazendo um chá. Olha que lindo o aparelho de chá todo ali, ó. Dá pra ver que tem uma pinça, né, dentro da caneca. Aqui tem um sucos. E aqui tem um, tipo, um aparador, assim, um gabinete de cozinha, parece. Não, não é de cozinha. Tem uns livros ali. Mas um gabinetão novo. Eu amo. Amo um gabinete. Tá, vamos lá. Ó, comidas novas. Nossa, que delícia. Meu Deus, eu fiquei me babando aqui já. Ó, meu Deus. Tudo aqui é novo, tá, gente? Menos a cadeirinha da criancinha, né? Mas aqui, ó, a mesa. Esse conjunto ali de jantar, né? Assim, tipo, a mesa, cadeira e tal. Novo. Papel de parede, colunas também. Ó, agora a gente consegue ver melhor a cozinha. A bancada, né, que é nova. E agora o aéreo. Olha que lindo esse aéreo. Achei bonitaço. E aqui tem aquela... Aquele adorno de parede que a gente tinha visto. E do outro lado tem um outro diferente, que também é novidade. Pelo que dá pra ver. Aquele aparelho, aquele conjunto de chá que a tia tava mexendo lá. Ele tá ali, ó, em cima da bancada. Ali também vai ser tipo um eletro... Um... Um aparelho elétrico? Um eletrônico? Eu não sei. Essas coisas de cozinha, gente. Um eletrinho de cozinha, sabe? Um eletroeletrônico. Não, isso é coisa de televisão. Tipo assim, não, não, gente. Mas é um... Um coisa ali de... Da cozinha. Tipo micro-ondas. Uma airfryer, uma coisinha. Ele vai ser a mesma coisa. Tipo cafeteira, tá? Vamos lá. Simbora, meu povo. Olha. Ou era uma panela de pressão. E... Fiquei na dúvida agora. Repara. Olha a fumaceira que sai daquilo. Ah, não é porque ele fez cagada. Não, ele fez cagada. A gente é um airfryer sim, tá? Parece aquelas panelas de pressão também elétrica, né? Aquela coisa assim. Ó. Mas não. É ele que tá fazendo coisa ali e tal. O nível de culinária dele deve ser baixo. Aí saiu toda aquela fumaceira. Tá. Temos uma tapeçaria ali na parede nova. E as janelas também por dentro. Que a gente ainda não tinha visto muito bem. E lá no canto tem uma mesinha nova também de canto. Olha que lindo. Aparador. Aqui tem um armário. Tem ali, ó. Bem em cima da mesa. Tem um conjunto de bolinha de gude. Tá? Que da onde eu venho lá a gente chamava de bolita. Né? Umas bolinhas assim que a gente viu até ali na contagem regressiva do trailer. Tá? Tá em cima do aparador. Tá uma brincadeira ali pras criancinhas. Que coisa bonitinha. E tem um adorno também ali na parede, né? Mais um. Bem bonitinho. Tá. O que que ela... Ah! Tão batendo na parede. A gente não tá ouvindo aqui. Mas tem vizinho socando a parede. Fazendo barulhão ali. E ela já tá, ó. Pita. Ela tá pita. Né? Foi bater lá nos vizinhos. É o americano louco lá, né? O doidinho ali. O cowboy. Ó. Aí tá fazendo um coisinha aqui assim. Tá lá na ginga dele com a música ali torando ali, né? E ela já tá ali, ó. Empetecida. Né? Ó. Meu Deus. E a luz piscando vai ter queda de energia. Cara, eu amei isso, gente. Nossa. Todos os problemas assim, sabe? O que pode acontecer? Problema com a bomba hidráulica lá. Barulho. Aqui tem uma queda de energia também. Eu confesso pra vocês, gente. Confesso mesmo, mesmo assim. Que isso aqui é muito o que a gente deveria ter recebido lá com o Vida na Cidade, né? Meu Deus. Isso aqui retrata exatamente o apartamento da forma, mais ou menos, que deveria ter vindo lá nos apartamentos, né? Do Vida na Cidade. Mas, sinceramente, assim, ó. Eu não sei, gente. Eu gosto muito do mundo novo. Eu preciso dizer isso pra vocês. E é óbvio que os objetos de construção, pra mim. Mas o que eu tô vendo aqui, pra mim, é algo muito semelhante ao que já tinha lá. O barulho, bater na porta do vizinho, toda aquela coisa. E acho que parece que agora tá mais completo. Por exemplo, ter problema de queda de energia, ter problema ali na bomba hidráulica, aquelas coisinhas assim, sabe? Tipo, né? A gente sabe que é complicado estação. Ó, ficou tudo escuro. Pagou-se tudo, acabou a luz. Muito legal. Tomara que acabe mesmo. Eu acho que vai acabar, tá, gente? Eu acredito que vai acabar. Óbvio que não vai ficar esse breu assim. Mas vai ficar sem luz. Ó, já são 13h38. Olha ali, ó, o curto-circuito ali. Que legal isso aí. Deu curto-circuito na caixinha de luz. Deu curto, ela chamou o técnico. Olha aí, gente. Parece um depósito, né? Aqui tem mais uma daquela bomba. Aqui tem umas plaquinhas. Parece placa, assim, de comércio. Aquela mangueira ali do jogo base. Mais uma vez esses trecos na parede. É, olha que lindo esse, inclusive. Ó, tudo com os tijolos ali, um mofo, uma coisinha. Mas eu acho que isso aí é... Eu acho que deve ser um decalque de parede, gente. Não deve ser algo que vai surgir naturalmente, assim. É um ambiente mais escuro. Bem cara de depósito também. Tem muita budiganga do outro lado. Tá bem bonito isso aqui. Eu adorei aquela caixa de luz também, né? Porque certamente ela vai ser algo funcional, assim. Talvez sejam requisitos do lote. Se tu quiser ter uma pensão, tem que colocar a bomba. Tem que colocar essa caixa de energia. Tem que colocar umas coisinhas assim. Aquela caixa de correio. Certamente deve ser tudo requisito. Ó, voltou a luz. É, voltou? Acho que sim. Tá. Meu Deus, seis horas. Mas vamos dar uma olhadinha no mundo aqui melhor. Olha que lindo. Tem um canteiro aqui com as bromélias que vieram com sulane. Tá? Eu amei demais essas mesinhas com essas cadeiras. Porque isso aqui me lembra muito Brasil, tá? É bem Brasil isso aí, cara. Muito massa pra gente fazer uns botecão. Aqui tem uma barraquinha com coisa. Esse monte de lanterna. Essa rua tá lindíssima mesmo. Tô encantado. Gente, esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Já vou avisando. Mais lanternas aqui. Muito lindas. Tudo recortadinho assim. Aqui é a vida noturna, né? Olha isso. Mercado, gente. Uma feirinha. Olha aqui. Aqui é uma lula. Parece uma lula aqui. Aqui o que? Um mexilhão. Alguma coisa assim. Mas olha que massa o comércio assim, sabe? Eu espero muito que isso aqui seja funcional. Que a gente consiga clicar pra comprar. Eu acho que sim, tá? Mas não sei, gente. Eu espero. Espero mesmo. Olha que legal. Ali é todo o comércio, ó. Todas as feirinhas que nem a gente tinha visto lá no começo do trailer. Aqui, ó. Reparem que essa moça, ela tá acendendo uma lanterna. Daquelas que vai subindo assim. Tipo um balão, né? Ó a cadeira que elas tão aí. É muito brasileira essa cadeira, viu? Tá muito lindo, gente. Cara, que legal essa vida noturna aí. Ó a lanterna, ó. Ela vai meio que se inflando assim, né? Ó. Foi-se. Foi-se. Minha fia, o perigo disso. Minha fia, tu não sabe onde é que vai cair. Ó, o... É funcional. É funcional. Ele certamente tá vendendo aqui alguma sobremesa tradicional. Parece sorvete. Mas eu acho que não é sorvete. Deve ter outro nome, tá? Mas é funcional. Então a gente vai poder comprar esses comerciantes aí. Não sei se a gente vai poder ter a nossa barraquinha, né? Aí são outros 500. Aqui, pelo que ele tá vendendo, é incenso. Parece incenso. Tem umas ânforas. Tem uma... Sei lá, uma prataria. Uma coisinha. Os objetos de adorno. Tem uns colares pendurados lá atrás também. Ele tá vendendo coisas ali... Não sei, gente. É cosmético. Tem, parece, uma pulseira também na mesinha ali. Alguma coisa assim. Ou pro Sim se adornar, assim. Um acessório, alguma coisa. E tem coisas pra casa também. Tá? Olha só a roupa. Esse vestidão aqui dessa senhora. Que coisa mais linda. Tá, deixa eu dar play. Olha essa manca dela. Gostei, viu? Tá linda essa tamanca. Bonita, bem da estilosa. Tá, eles tão aqui, ó. Comendo... Ah, o pessoal da pensão, né? Comeu coisa apimentada. E a bisbilhoteira já tá de olho pra fofocar. Gente, isso aqui, ó. Uma fofoqueira. Tá? Passa longe dessa mulher, viu? Ó, tem uma plaquinha de rua lá atrás. Olha a planta nova mais de perto aqui, ó. Bem bonitona, né? Uma palmeirinha mais de chão, assim. E lá atrás tem uma placa na rua. E tem um poste também. Bem na cabeça da mulher. Muito lindo ali, né? Num formato de flor de lótus, assim. Adorei aquela placa atrás dela também, tá? Tomara que tenha no debug. Acho que vai ter sim. E depois ela tá vindo o quê? Ah! Ela viu que eles estavam fora de casa. E ela foi arrombar os apartamentos. Eu não tô acreditando nisso. Gente, é uma malandra. Primeiro lugar, tá? Segundo lugar. Será? Será? São os ladrões vindo? Será que o nosso sim vai poder fazer isso? Ou ele vai sofrer isso? Fica o questionamento. Eu acho que, sinceramente, pelo que a gente tá vendo, a gente vai poder fazer isso. Porque se a gente sai do lote, aí a gente não vai ver a pessoa fazendo isso. Então essa animação meio que não existiria. E isso aqui parece uma animação de fato feita. Tá construída que vai estar no jogo. E não parte daquelas coisas que a gente viu lá no começo, né? Tipo assim, nem todas as imagens apareceram no jogo. Isso aqui parece de fato uma animação construída que estará presente na gameplay. Eu espero que o nosso sim possa fazer também isso. E tem a opção, né? De arrombar o apartamento dos outros. Gente, por favor. Só no jogo, tá? Não na vida real. Vamos lá, né? Ó, tá. Abriu a porta com tudo. Olha o apartamento apagado. Muito massa. Gente, pé de cabra louca. Ó, ela tá lá mesmo, viu? Olha que lindo o espelho lá. Aquela lanterna ali na mesinha também, né? Uma lamparina. Ela é muito da surrupieira. Cama nova. Cortina nova. Olha que linda essa cortina com um nó. Muito linda. Tem um treco novo bem aqui no meu dedo. Parece um terráriozinho, tá? Ali tem uma poltrona nova. Que linda. E uma penteadeira nova. Ah, eu acho que é, viu? E embaixo tem uma cestinha também, assim. Muito legal. Vamos lá. Tá? Ela tá... Nossa, gente. Essa mulher é muito da malandra, viu? Ela é muito da malandra. Olha que lindo tudo aqui, ó. É uma planta nova ali no canto também, né? E essa aqui também, ó. É, mas essa aqui eu acho que a gente já tinha visto. É aquela que a gente já viu. Mas aquela lá eu acho que a gente não tinha visto ainda, não. Que legal. Ó, a estrutura. Olha só. É bem parecido com o vidro de apartamento pelo visto, né? Vida na cidade, né? Bem semelhante pelo que dá pra ver. E realmente, gente, ó. Tô vendo plataforma aqui. Mas eu não notei nenhuma construção. Nenhuma coisa. Uma ferramenta nova que possa vir na atualização, tá? Não faço ideia. Eu chuto que eu queria muito, na verdade, que viesse algo relacionado aos telhados. Mas não notei nada aqui pelo trailer. Gente, ela tá num banheiro que aqueles clássicos, tradicionais banheiros orientais. Olha só. Vocês vão ver agora. Esse ali é o vaso sanitário, tá? Como que se utiliza? Prefiro nem saber. É do jeito que a gente imagina, tá? Vamos ser bem sinceros. Mas eu não sei muito como que eu utilizaria um banheiro desse. Eu não sei se eu me veria um pouco, assim, no conforto de utilizar, gente. Será que tem que mirar bem certinho naquele buraquinho que tem ali? Ou a gente mira em qualquer lugar, assim, daí fica tudo ali, assim, daí a gente tem que empurrar. Nossa, gente, eu não vou falar sobre isso. Vamos lá. Tá muito sujo aqui, ó. Olha só. E mais uma vez eu fico pensando, será que isso vai ser algo que vai aparecer esse mofo? Ou esse mofo vai ser parte do papel de parede? Ou ele vai ser um decalque de parede? Não sei. Mas isso aqui tá aparecendo demais. E tá me chamando a atenção pro mofo, pro bolor, pra toda essa coisa aí, os vazamentos de água. Eu chuto que talvez isso vá aparecer. Eu espero muito, porque eu vou ficar eluquecido. Mas eu adorei o fato deles terem colocado, gente, esse vaso sanitário típico, assim, sabe? Muito legal isso. Vai ser muito legal pra gente ter, de fato, um banheiro, assim, tradicional, que tenha aquela imersão do local. E não aquela coisinha, assim, tipo, ah, norte-americana sempre dá vida, né? Vamos lá, ó. Ó, tinha um monte de mosquito ali, de mosca também ao redor. Eu tô achando que esse mofo todo é real, tá? Olha aí, ó. Isso é algo que vai aparecer, gente. Não é decalque. Isso vai aparecer no nosso apartamentinho, tá? Olha só que nojeira, né? E ela tá fazendo a vista grossa. Ah, agora vai vir uma parte que eu achei doidíssima, gente. Vocês tão vendo que surgiu até uns cogumelos ali já, né? Nossa, que nojeira, gente. Faz tanto tempo que eles não limpam isso aí, certamente. Socorro, viu? Olha que louco. E olha o que que surgiu. Isso aqui é referência a essa série que tá tendo aí, ó. Que tá todo mundo falando que eu não sei nem o nome dessa coisa. É The Last of Us, que é inspirado no jogo lá. Eu acho que é, né? Que tem aqueles fungos que tomam conta do povo. Eles viram um zumbizão louco lá, com uma chufru na cabeça. É isso aqui, tá? Isso aqui é o quê? É zumbi? Todo mundo ficou falando zumbi, tá? Eu acredito que sim, né? Parece ser um zumbi. Parece ser uma pessoa tomada pelo fungo, tá? Talvez, o que que eu penso aqui que seja. Se tu deixar o teu apartamento muito porcalhão, muito nojento, cheio dos bolor, do fungo, tu vai virar um zumbizão tomado pelo fungo. Uma coisa muito parecida com o que a gente tem Stranger View. Eu acredito que seja isso. Esse sim aqui, foi dessa pra melhor? Acho que não. Não foi de arrasta, tá? Eu acho que ele só está tomado. Mas ele não é um zumbi, zumbi 100%. Ele tá ali, ó, enlouquecido por conta da sujeira. Uma sujeira tóxica, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser um mudilete que vai ficar no cantinho ali do nosso sim. E depois que passar aquele mudilete, ele vai voltar ao normal. Desconfio que seja isso. Mas eu amei, eu amei esse detalhe. E olha ali, mais uma vez, o quebradão na parede, né? Esse quebradão aí tá muito bem feito. Olha, ela tá enlouquecida, gente. Meu Deus do céu! Muito massa, gente. Ai, que nojo, esses cogumelos crescendo nele, cara. Meu Deus. O homem tá tomado. O homem tá tomado. E esse apartamento tá um nojo. Eu amei. Eu vou querer um apartamento imundo. Eu vou querer um pulgueiro, nojeiro. Eu vou querer nojeiro. Eu vou querer craca saindo das paredes. Porque eu acho que isso aqui vai dar muito realismo. Vai ser uma coisa louca. A gente pode fazer um apartamento de acumulador. Mais um. E cheio de nojeira, gente. Craca saindo de todos os cantos. Olha que massa isso. Tá, gente. Deu oito horas. E tá todo mundo lá na baladinha do terraço. Isso aqui é uma churrasqueira nova. Tá? Tem uma boia de piscina nova também. Olha, né? Milagre. Uma mesinha aqui. Olha ali aquele treco no telhado, minha gente. Mais uma vez. Aparece um painel solar. Mas acho que não é. E aquilo que eu achei que fosse um varal no canto da casinha são lanternas, tá? São aquelas lanternas que a gente viu uns frames atrás lá. Aquelas todas recortadas. Então, não é varal, não. Deixa eu dar play. Tá? Mais nada de novo, né? A princípio, não. Nosso vídeo vai ficar uma hora de vídeo aí, viu? Pelo amor de Deus. Tá. Tá o velho aqui, ó. Bem de boinha. Ainda pensando na roupa dele e tal. Ai, a bisbilhoteira. Tá fofocando com ele? O que foi aquilo que apareceu um simoleon ali? Ih! Ai, ela tá cobrando dinheiro? Por quê? Será que ela tá meio que chantageando ele, gente? Pelo quê? Pra não contar as fofoca. Pra não contar as fofoca, ó. Tá vendo que ela tá pensando ali, ó. Não vou fofocar pra ninguém. Mas tu me passa grana. Ah! Louco! Meu Deus, gente. Olha! Nossa, eu achei muito doido isso. Gente, e o cara ali dos fungos foi de arrasta. Tá? Tá aqui ele, tá? E dentro do fantasma dele, ele tá mostrando que ele morreu do fungo mesmo. Ó, aqui tá a velha lá toda chiquetosa. Ela parece muito rica. E lá atrás nós temos o templo de papelão. Tá? Infelizmente. Tem uma vizinhança bem cheia aqui. Amei isso. Mas esses lotes todos ali, pelo que eu tô vendo, são também de papelão, tá? E eu realmente não vi nada de construção de telhado de templo. Nem nada do tipo. Tô chateado em relação a isso, viu? Tô chateado, gente. Olha, o fantasma tá meio que jogando os fungos na mulher, né? Tá. Aqui temos as crianças brincando com bolita. Ou bolinha de gude, né? Tão fazendo ali a boa. Ó, tá. Aqui é o povo tá mais festejando. A gente vai ter uma visão mais de fora agora. Ah, gente. Eu tô... Eu gostei muito, tá? Eu achei tudo muito lindo. Muito vivo. Ó, os ar-condicionado ali. Que legal. Muita vida. Sabe? É isso que me transmite mais ou menos aqui com esse pacote. Sabe? Muita vida, gente. Muita coisa acontecendo ao nosso redor. Maravilhoso. Eu espero muito que na gameplay seja exatamente isso. Ó. Aqui tem o telhado. Lá o telhado. A pintura de telhado novo. Tá. Agora sim eu vi um adorno. Agora eu vi um adorno de telhado. Ó. Bem ali no pico do telhado. Aqui assim, ó. Tem um adornão ali pra cima. Queria mais. Queria mais. Não somente isso aqui assim, tá? Me faltou mais coisa ali. Tamo vendo aqui também uma caixinha de correio um pouco menor. Aqui tem uma barraquinha. Tipo a barraquinha do centro. Então essas barraquinhas, pelo visto, a gente vai poder ter elas também, né? Botar no nosso lote. Do outro lado tem outra. E aqui tem o tuk-tuk, ó. Ó o tuquinho, o tuquinho aqui. Eu acho que ele é um objeto bem decorativo mesmo, viu, minha gente? Ele não é pra ser uma barraquinha não, que nem eu tava pensando. Ele é um objeto de decoração que a gente vai colocar no nosso lote, pelo visto. Que lindo aquela vista do lote também, né? Olha esse aqui, ó. Mais na cidade. Que construção linda. Olha o adorno do telhado. Tem várias cores, né? Que lindo, gente. Que maravilhoso. Olha essa janela, cara. Nossa, mas realmente eu não vi nenhuma funcionalidade nova de ferramenta. Nenhuma ferramenta nova, sabe? Ou eu deixei passar, ou não sei, minha gente. Eu tô ansioso pro que vem nessa atualização preparatória, viu? E é um lote funcional bem no meio da cidade. Esse aqui, pelo menos, né? Já gostei. Ó, mais um lote diferenciado. Esse ali também tem um adorno no telhado, mas ele é diferente, ó. Tem um treco que vai pra um lado e outro que vai pro outro. Bem bonitão. Então, cerquinha nova também, tá? Ó, também tem uma caixa de correio ali, mas acho que é aquela tripla, assim, que nem a gente viu no lote passado. E esse aqui, mais uma vez, é um lote funcional. Tem a plaquinha de aluga, assim, na frente. Ó, fica bem ali de frente ou de costas pro chafariz, né? Bem localizado esse lote. Olha isso. Que coisa linda. Isso daqui me lembra um pouco a arte conceitual de Willow Creek, até que saiu lá na época do The Sims 3. Que mundo incrível. Que mundo vivo. Olha o tanto... Bom, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ser tudo bem vivo mesmo, né? Se vai ter um movimento nisso aqui. Mas pelo que a gente tá vendo, perfeito. Olha o tanto de prédio, o tanto de construção aí. É claro, são cenários, né? Mas a gente sabe que no meio vão ter lotes, de fato. A gente vai ter... Tá cercado ali por toda essa vida, assim. Essa diversidade aí da cidade. Que lindo. Olha só esse caminhozinho aqui também. Tá muito bonito. Ah, gente. Eu tô, assim, encantado. Estou encantado. É... Fique... Get busy. É... Fique... Ocupado, sabe? Se ocupe. Dia 7 de dezembro, que é a data que vai sair aí a nova expansão. E vocês vão ter tudo e mais um pouco aqui no canal. Vou chamar a atenção. Ali, ó. Olha só. Eu não sei se, né, vai ser um lote de fato. Mas olha que lindo esse espaço aqui, ó. Esse monte de apartamentinho. Achei bem lindo ali, viu? Na cara do mar. Bem, bem bonitinho mesmo. Tomara que seja funcional. Mas eu tô com medo e arrisco dizer que não. Porque as janelas ali também parecem que são opacas, tá? Ai, meu povo. Sério, olha. Eu tô muito ansioso pra ver mais do mundo. Sinceramente, ver quantos lotes tem. E é aquilo que a gente já sabe, né? Se comprar até o dia 18 de janeiro, vão ter os itens... Aqueles itens promocionais e bônus que a gente costuma receber. Esse carrinho aqui, ó. Kick Quick Treats Grill. Um grill pra umas coisinhas rápidas ali. Comida rápida, né? Uma junk foodzinha. Dá pra dizer de rua, sim. Um grillzinho. Eu acho que o objeto mais bonito aqui desses três, né? Sempre tem um que é mais bonitinho assim. Depois a gente tem ali um... Também é bonito. Também é bonito. É o coisinha de rua, né? É um guarda-solzinho com umas luzinhas embaixo. Uma coisa meio street, né? Que nem tem ali o Street Side Stars Shade. Bonitinho, gente, né? Com umas luzinhas ali. Bem diferenciado. Tomara que tenha umas cores mais básicas dele. Porque eu gosto, às vezes, de uma coisinha assim. E depois tem uma cesta de fruta ali, ó. Ah, isso aí é meio porcaião, né? Uma cesta de fruta. Hum, né? Tudo bem. Mas bem feitinha também de palha ali. Acho que vai combinar quando a gente quiser fazer uma coisa mais tropical. Tá. É isso. É isso, meu povo. Meu Deus do céu. Gente, ó. Então, 7 de dezembro tá aí. Vai ter muita novidade no canal. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Me deixem nos comentários, por favor. Espero que vocês tenham aguentado me ouvir falar tudo esse tempo. Socorro, Jesus. Você aí é um herói, tá? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Por ter ficado todo esse tempo acima de tudo, né, gente? Quero saber a opinião. Como eu falei de vocês. Vamos argumentar. Vamos falar dessas novidades. E se vocês tiverem notado alguma ferramenta nova também, por favor, me digam, tá? É isso, meu povo lindo. Já tô muito ansioso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like brabo. Porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.